E aí galera, tudo bem? Como já acabamos de criar um JTAC, vamos só configurar o rádio. Vamos confirmar o rádio dele aqui pra ver se tá tudo ok. Falei 46, né? 46 FM. Vamos ver se ele vai tá com aquela chiadeira também. Vamos usar minha manete aqui. FM, F11, F4 que é JTAC. Aqui como eu falei pra vocês, JTAC Dark Knight e X-Men. Vou te falar uma macete. Tá vendo que o Dark Knight vem primeiro e depois o X-Men vem segundo? Esse aqui é por causa da distância em relação a ele. O JTAC mais perto de você é o Dark Knight. E o segundo é o X-Men. E aí vai a sequência. Entendeu? Esse aqui é só uma palha latinha. Vamos ver o F1 pra ver se ele se comunica com a gente. Vamos ver se ele responde pra gente naquela configuração que nós fizemos. É sempre bom conferir isso. É sempre bom conferir isso. Vamos ver porque que ele não tá respondendo. Bem, o ovo tá travado. Deixa eu ver aqui, senhores. Deve ter faltado alguma coisinha. Deixa eu olhar rapidinho aqui. Rói, não. Dark Knight, não. Não, não. 45. Ah, a frequência até errada. Meu Deus do céu. 46. Puta que pariu. Desculpa aí, pessoal. Tá vendo como é que é a vida de editor, né? Vamos conferir aqui de novo. Vocês acham que criar aquelas campanhas é fácil, né? Imagina criando uma campanha. Tão de coisa que você tem que conferir. E depois entregar pra vocês de boa. Vamos dar uma olhada lá de novo. Rapidinho, pessoal. Só pra ver se o JTAC tá de boa. Coisa rápida. 46FM. Para lá. FM, F11, F4, Dark Knight. Dark Knight, 1, 1. This is Ford, 3, 1, 1, A10. Papa, Alpha, 7, 5, 1, 1. 1, 900. I have HEM, 65H. GBU-12. Bombs, 1,150. Gun. Playtime is 0, plus 15. Available for tasking. What do you have for us? Toda vez que você fala com o JTAC, tem que falar todo esse falatório. Ah, meu Deus. Ford, 3, 1, this is Dark Knight. 1, 1, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 5, 3, 4, 9, 1. O rádio aqui também tá cheando, mas isso é por causa da distância, pessoal. Eu acredito eu, né? Isso não é efeito de edição, não. Beleza, então vamos voltar aqui. Temos um JTAC aqui que vai travar o alvo para nós através de coordenadas na frequência 45FM, que é o X-Men. Temos outro JTAC que vai travar o alvo aqui. Peraí, deixa eu ver um negócio aqui. Vai travar outro alvo para nós através daquele triângulo vermelho que todo mundo gosta, porque aquele ali é uma moleza, né? Você não precisa digitar coordenada, né? Só que eu pedi para ele usar o armamento, eu pedi para ele configurar o armamento, na verdade ele vai pedir para eu usar o armamento, uma bomba guiada. É lógico que você tem que ter uma bomba guiada, né? Se você não tiver, eu não sei o que ele vai fazer. A princípio ele vai mandar você usar outra arma, né? Mas como eu quero usar uma bomba, porque eu não quero descer lá embaixo, porque eu não sou bobo, é por isso que existe bomba, você fala, desce lá embaixo que eu não preciso usar o canhão, né? E aqui, o que eu coloquei? Eu coloquei no automático, né? Tudo no automático. Então ele vai mandar usar o armamento que você tiver. É lógico que ele sabe que você não pode se expor a uma ameaça dessa. Então ele geralmente manda você usar a arma certa, né? Deixa eu ver o que precisa aqui. Então temos... Ah, a rota. Geralmente eu gosto de colocar... Deixa eu ver aqui... Uma distância, uma dourdeza aqui, mais ou menos 7 milhas. Você pode fazer o seguinte, deixa eu ver aqui. 30 milhas, 28 milhas. Vou colocar aqui. Você pode criar um ponto de navegação bem aqui, AD. Opa, não deu certo, não. Aqui, AD. Aqui, ó. Edit. Você pode colocar o nome dele. Deixa eu ver se isso é possível. Aqui, é JTAC. O nome desse endpoint 2 é JTAC. E você pode fazer o seguinte aqui, ó. No zero, você pode colocar casa. Ou seja, voltando para casa. E aqui no 1, você pode colocar, deixa eu ver, ILSS. Não, vou colocar pista, né? Que é a aproximação da pista. Entendeu? Então, você sabe que no endpoint 2, você vai ficar dando volta aqui, circulando, e entrar em contato com o JTAC. A distância aqui é boa, porque dá para você travar os armamentos. Dá para você navegar até aqui, localizar eles e travar o armamento. Geralmente, eu deixo em torno de 20 milhas, né? Então, o endpoint 2 aqui é JTAC. Nossa senhora, parece que os 10 minutos voou dessa vez. Beleza? Vamos salvar aqui, vamos dar uma olhada lá dentro. Mas, para isso, é melhor estar no ar, que vai ficar mais fácil de eu mostrar para vocês. Então, vamos voltar para o ar aqui de novo, senhores. Vamos colocar 10 mil pés. 1, 2, 3. Eu estou sem o trequinho, vou tocar aqui com a manete, só para mostrar isso para vocês. Usei o endpoint ali com o nome. Fica mais fácil de você navegar. Espera aí, só ele carregar rapidinho aqui. Só ele estabilizar aqui. Vamos dar um zoom aqui. Opa. Aqui, ó. No mouse aqui, dá para vocês verem? Nossa, que esse cor desse HUD aqui é foda, né pessoal? Espera aí. O zoom não vai mais que isso aqui não. Aqui, ó. Pista. Vamos colocar... Endpoint 2. JTAC. Aqui, ó. JTAC. Aí você volta. Pista é aquela waypoint da cabeceira, né? E o zero era para ser casa. O zero era para ser casa, né? Eu não sei porquê. Tá, vamos voltar lá. Porque meus 10 minutos já acabou. Deixa eu ver aqui. Ah, tá explicado. Eu tô voando. E point zero. O 1 é a pista. Tá certinho, hein? Tá certinho, pessoal. Opa, já foram meus 10 minutos. Aguarde o próximo vídeo aí, pessoal. Apesar de não ter ensinado pouca coisa aqui. Fui. Até mais. Apesar de não ter ensinado pouca coisa aqui. Obrigado.